Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental, postando foto na sua rede social Cheia de pose e de patroa, ela é mandona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental, postando foto na sua rede social Cheia de pose e de patroa, ela é mandona, quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca, a champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie, junto com as amigo coroa nunca aparece Esse é o hit do verão Vem Bastião E aí 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 E aí